Amigos e amigas, estou aqui no Vale do Jequitonha, na cidade de Novo Cruzeiro, no bairro São Francisco. Esta é uma das 14.400 obras paradas no Brasil. O dinheiro público jogado fora, um desrespeito à população. E a hora da gente fazer a mudança é na hora da eleição. A hora da gente escolher aqueles nossos representantes que cuidam do dinheiro público, cuidam das obras, como se fosse o seu próprio recurso. Vocês sabem que eu coordenei e sou relator da Comissão sobre Obras Paradas no Brasil. As obras paradas, elas matam as pessoas porque unidade de saúde, especialmente nos bairros que mais precisam, elas não são concluídas e as pessoas não têm a quem procurar. Os pais e as mães que vão trabalhar não têm com quem deixar os seus filhos, como é o caso dessa pró-infância. Portanto, na eleição, nós precisamos garantir um futuro melhor para a nossa população, aqui do bairro São Francisco, do município, de Minas e do Brasil, escolhendo representantes que tenham compromisso com o dinheiro público, e é compromisso com a população. Aqui é um bairro onde os pais e as mães vão trabalhar e não têm com quem deixam os seus filhos. Por isso eu quero pedir seu apoio e seu voto para o prefeito Lelega, vice Solange, do 77, e vamos juntos!